O condutor desta motocicleta ficou ferido após colidir na traseira de uma caminhonete, na avenida 25 de agosto, no bairro Cidade Alta. A condutora da caminhonete estava trafegando aqui pela avenida e ao fazer uma conversão para a esquerda, acabou sendo atingida pela motocicleta. Com o impacto, o motociclista caiu, sofreu várias escoriações e fraturou a clavícula. A motorista da caminhonete informou a polícia que acionou a seta para fazer a conversão, mas possivelmente o motociclista estava acima da velocidade permitida, não se atentou e acabou batendo na caminhonete.